Bom amigos, vou passar uma dica rápida aqui de uma fala que nós pegamos com uma certa frequência nas Porsche Sky N. Bom, o erro é esse aqui, 000016, transmissor do tanque 2, e o que na verdade esse erro ele quer dizer? Pelo menos, a gente sempre recomenda que se desmonte o componente, se avalie o componente de bancada, mas aí que está a vantagem de você ter experiência em uma determinada marca e conhecer bem as falhas que são recorrentes inerentes daquele modelo. Geralmente isso é causado pelo nosso combustível aqui no Brasil, lógico, embora a gente possa considerar que um veículo com mais de 85 mil quilômetros, no caso dessa Cayenne GTS, já seja admissível e dado ao ano do carro, 2014, que esse tipo de falha ocorra. É simplesmente um desgaste onde solta uma proteção no sensor de nível e acaba ocasionando essa falha. Bom, e aí eu vou deixar uma dica aqui. Já é possível reparar? Sim. Em alguns casos nós conseguimos êxito nesse reparo, não são todos os casos. Mas é simplesmente o sensor de nível. Nunca pegamos nenhum outro caso que tivesse relacionado a painel ou o circuito do carro. O que ocorre? A primeira informação que aparece para o cliente é uma variação ali, onde ele pisca a informação como se o tanque estivesse vazio, mas ele continua marcando o combustível. E é simplesmente o desequilíbrio em relação aos dois sensores de nível. Porque esse carro, na verdade, conta com dois sensores de nível, uma vez que o tanque tem uma curvatura para passar o cardã. Então, ele usa dois sensores, tanto que é que a informação é relacionada ao tanque 2. Essa dica te foi útil. Não deixe de deixar o seu like aí. Encaminha para aquele seu amigo que tem uma Porsche e pode estar passando por esse tipo de situação. Não deixe de deixar o seu like. Não deixe de deixar o seu like.